Me deixe viver ou viva comigo Me mande ir embora ou me faça de abrigo California, twin com a twin girl, mas não sou gringo Camisa suada e estampada de Flamingo Me deixe viver ou viva comigo Me mande ir embora ou me faça de abrigo California, twin com a twin girl, mas não sou gringo Camisa suada e estampada de Flamingo Entro em você mais do que já entrei em Paris Te amo aqui, mas te amo em outros lugares Louvre em Paris, me embriaguei, alguém me pare Mo, senta firme, me faz favor, não pare Coração partido, espero que se repare Meu tênis branquíssimo, espero que se repare Te procuro em outros copos, aprendi Paris São Paris, te molhei sem querer Achei que era sete mares Cabelo bagunçado e a cara de quem não vale Sentimento disfarçado e a cara de quem não vale nada Nada Ouvindo o exalta na quebrada Gritando eu me apaixonei pela pessoa errada Ouvindo o exalta na quebrada Gritando eu me apaixonei pela pessoa errada Me deixe viver ou viva comigo Me mande ir embora ou me faça de abrigo California Dream com a Dream Girl, mas não sou gringo Camisa suada, estampada de Flamingo Me deixe viver ou viva comigo Me mande ir embora ou me faça de abrigo California Dream com a Dream Girl, mas não sou gringo Camisa suada, estampada de Flamingo Julho Música 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 Siga Música